Olá, sejam bem-vindos a mais uma videoaula dos cursos Construir. Na videoaula de hoje nós ajustaremos os níveis das paredes do terraço E a partir do resultado obtido será necessário tomarmos algumas decisões de modelagem para o edifício residencial Como por exemplo a criação de um novo link Revit para o terceiro pavimento Vamos então primeiro fazer o ajuste dos níveis para você entender melhor o que eu estou falando Então aqui eu estou com o arquivo aberto do terreno e estrutura E neste zoom mais longe nós conseguimos ver algumas linhas das vilhas e também dos pilares Mas na verdade se aproximarmos um pouco mais nós vemos que estas linhas estão ocultas pelo revestimento das paredes Porém aqui na parede do terraço veja só o que acontece Esta parede de baixo que reveste o pilar está invadindo a parede aqui da mureta E por mais que eu aproxime aqui o zoom veja que a linha da invasão continua A mesma coisa podemos observar aqui nas paredes da churrasqueira Veja só este contorno aqui da sobreposição Então nós precisaremos ajustar os níveis das paredes externas da churrasqueira E também deste pilar lá no arquivo do apartamento Que eu pedirei para que você abra em uma seção separada do Revit Então eu já deixei aqui aberto o arquivo do apartamento E vamos então ajustar primeiramente esta parede aqui Então nós precisaremos deixar o deslocamento igual Tanto aqui para cima como também aqui embaixo Então vamos seguir o deslocamento de menos 0.555 Para que o encaixe do pavimento superior se dê perfeitamente aqui com esta parede Então menos 0.55 Então vamos colocar aqui também menos 0.555 Então vou dar um clique aqui Vamos salvar e vamos verificar aqui no arquivo da estrutura e terreno como ficou Porém precisamos primeiro clicar aqui em gerenciar Depois gerenciar vínculo Aqui em Revit vamos selecionar este arquivo E clicar aqui em recarregar para fazermos a atualização Veja só perfeito Agora o encaixe se deu da forma como desejamos Apenas aqui com uma linha indicando o fim do primeiro pavimento e o início do segundo Como estamos trabalhando com o link Revit A mesma coisa aconteceu aqui do segundo para o terceiro pavimento E também aqui do outro lado Esta é a vantagem de se trabalhar com links Nós modificamos em um arquivo e a atualização ocorre em todos os links Aqui a mesma coisa Veja só Está invadindo aqui a parte de cima Então precisaremos modificar agora os níveis das paredes externas da churrasqueira Vamos voltar então aqui para o arquivo do apartamento Vou pedir para que você selecione esta parede externa da churrasqueira Aperte seguro control e agora selecione esta outra parede aqui Esta daqui não precisa porque ela acabará na laje Vamos agora mudar aqui o deslocamento superior para menos 0.555 Então clique aqui Vou salvar o arquivo Agora vamos abrir mais uma vez aqui o arquivo do terreno e da estrutura E vamos aqui em gerenciar vínculos Vamos selecionar o arquivo linkado Clicar em recarregar E agora em ok Vamos ver o que acontece Pronto Agora sim veja só Perfeito Então temos agora apenas a linha que define o final de um pavimento e o início de outro Porém veja só o que aconteceu aqui no último pavimento Então ficou bem mais baixo E o certo seria agora criarmos um acabamento geral aqui para estas vigas Para que fique exatamente como está aqui nesta imagem Por isso que eu falei que precisaremos tomar algumas decisões de modelagem Para que o edifício fique exatamente como está aqui nesta imagem O que faremos então? Primeiro vamos voltar aqui para o arquivo do terreno e da estrutura Agora temos que decidir se faremos apenas um complemento aqui neste arquivo mesmo Ou se nós vamos criar um novo link apenas para o terceiro pavimento A verdade é que nós temos várias soluções possíveis quando trabalhamos com links Revit Poderíamos por exemplo trabalhar em um arquivo apenas com arquitetura Linkarmos a estrutura Ou então poderíamos ter um link apenas para o térreo e outro para o último pavimento E um terceiro separado apenas para o pavimento tipo Principalmente quando são vários pavimentos iguais Normalmente o último pavimento é diferente mesmo Muitas vezes trata-se por exemplo de um duplex Então aqui depois de analisar o caso deste edifício Eu acho que a melhor decisão talvez seja criarmos um link apenas para o terceiro pavimento E ajustarmos os níveis das paredes externas do apartamento e também aqui do terraço De modo que fique com apenas 2,5 cm abaixo da viga Porque também não podemos criar um enchimento aqui de alvenaria Porque pode começar até a cair Então o ideal é trabalharmos com 2,5 cm aqui mesmo Vamos abrir então a elevação frontal Para verificarmos o deslocamento aqui desta viga Como eu já ajustei aqui os níveis do arquivo linkado Então está certinho aqui como 12,8 cm Mas se você ainda não ajustou conforme eu ensinei nas videoaulas anteriores Pode ser aqui que o seu nível esteja marcado como segundo pavimento Ok? Então vamos lá Só quero saber este deslocamento aqui Então vou pegar aqui a cota alinhada E vou dar um clique aqui no nível E depois na parte de baixo aqui da viga Veja lá O deslocamento então é de 40 cm Porém como estamos trabalhando com metros E também está para baixo do eixo Então será menos ponto 4 Porém eu falei que eu ainda quero um acabamento de 2,5 cm Então o deslocamento das paredes no terceiro pavimento Será de menos ponto 4,2,5 cm Ok? Vamos então mais uma vez aqui Para o arquivo do apartamento E nós precisaremos agora fazer uma cópia Já vou então salvar E agora vamos clicar aqui em salvar como projeto E agora em vez de apenas apartamento Eu vou chamar aqui de terceiro piso Ou de terceiro pavimento Ok? Pode fazer como você preferir Terceiro pavo Eu vou deixar aqui Aqui em opções apenas o mesmo Ok E aqui salvar Tenha cuidado Salve aí duas cópias Pode salvar até uma terceira Para que você tenha segurança ao fazer as modificações Então vamos lá Primeiramente eu vou clicar aqui Olha nesta parede Vou apertar e segurar o ctrl Selecionar esta outra parede também E mais esta daqui Vamos trabalhar primeiramente apenas com o terraço Então aqui o deslocamento superior Será de menos 0,425 Porém o deslocamento aqui inferior Continuará com menos 0,55 Para encaixar com o pavimento de baixo Então podemos clicar aqui Vamos agora repetir o processo Com as paredes externas do apartamento Então vou selecionar esta parede aqui que é externa Apertar e segurar o ctrl E selecionar todas as outras E aqui este trecho Porém estas duas paredes aqui são internas Então elas permanecerão com o mesmo nível Então vamos aqui no deslocamento superior Para menos 0,425 Ok Clique aqui em aplicar E pronto Um outro detalhe que devemos relembrar É que as lajes dos terraços São 8 centímetros mais baixas Que as lajes do interior dos apartamentos Porém a laje de cobertura do terraço do terceiro pavimento É alinhada com o restante da cobertura Por isso nós precisaremos rever também O deslocamento superior das paredes da churrasqueira Para que elas alcancem a laje de cobertura Que teve o alinhamento superior com a laje do apartamento Vamos voltar então aqui para o arquivo do apartamento do terceiro pavimento Para fazermos os ajustes nestas paredes Como a laje será alinhada Vamos ver como está esta parede aqui interna do apartamento Então veja que aqui a restrição superior Está com deslocamento de menos 0,2 E faremos o mesmo com estas outras paredes Então vou selecionar uma Aperte seguro control E seleciono todas as outras E aqui no deslocamento da restrição superior Nós vamos mudar para 0,2 Dou um clique aqui fora E agora sim está ok Já pode salvar o seu arquivo O próximo passo agora é mudarmos os níveis Então já podemos mudar aqui o nome Aqui primeiro pavimento Aperte segundo botão do mouse E renomear E vamos colocar aqui como terceiro pavimento Agora eu quero modificar os níveis Para isso eu preciso de um corte Ou de uma elevação Vamos então aqui para a planta Do terceiro pavimento E vamos traçar aqui um corte temporário Ok? Então clique duas vezes aqui na pontinha E aqui estamos nós Nós já sabemos que o terceiro pavimento Está no nível 9,8 Então nós teremos que subir De 3,8 até 9,8 E aqui é simples Basta olha Abrir uma janela Selecionar tudo Aqui você vai desafixar os eixos Ok? E agora vamos clicar aqui na ferramenta mover Pode clicar em qualquer local E aqui você vai digitar 6 E apertar enter Pronto Já subimos com tudo Você pode fixar novamente aqui Os pinos aqui dos níveis Para que não se movam Veja que já mudou automaticamente aqui para 9,8 Porém precisamos modificar o nome para terceiro pavimento Ok? E aqui nesse outro de cima Vamos clicar duas vezes E mudar o nome para cobertura Prontinho Já está tudo ok Já mudamos os níveis Porém não precisaremos mais deste corte Então podemos ir até aqui novamente na planta E já podemos selecionar e apagar Vamos verificar aqui no 3D Se deu tudo certo Não, não deu Veja que ficou aqui um vaso voando E também aqui o tanque Então vamos selecionar o tanque Para ver o que aconteceu Olha, a elevação está como menos 6 Então basta mudar aqui para 0 E ele virá automaticamente aqui Para a área de serviço Agora vamos ver o vaso que nós podemos fazer Isto aconteceu com o vaso do lavabo E não aconteceu com o vaso do banheiro Porque aqui no banheiro nós inserimos diretamente como componente Tendo a parede como hospedeiro Porém aqui Este vaso do lavabo Ele foi simplesmente espelhado do banheiro Então vamos colocar um vaso aqui como componente Também no lavabo Para evitarmos qualquer problema Então aqui eu quero pegar uma referência Então vem aqui em arquitetura Vamos utilizar aqui plano de referência E eu quero pegar aqui Olha, bem no meio Aqui deste vaso E troçar para cá Agora vamos selecionar este vaso E veja aqui que ele é uma bacia com caixa acoplada P8 Vamos então aqui em arquitetura Componente Agora vamos escolher o vaso Vamos procurar aqui para cima Prontinho Está aqui, olha Bacia com caixa acoplada P808 Branco gelo Ok? Veja que aqui em cima está, olha Colocar na face vertical Ou colocar na face Ou colocar no plano de trabalho Eu quero colocar mesmo na face vertical Então vamos aproximar aqui da referência E vamos ver aqui, olha Quando ela pega aqui mais ou menos a referência Prontinho Veja que aqui ficou um pouquinho afastada do plano de referência Aperte então ESC para encerrar Ok? Vamos selecionar mais uma vez E agora nós podemos com a setinha do teclado aqui para baixo Aproximar até que fique em cima do plano de referência Ok? Então prontinho Agora está correto Vamos apagar aqui esse plano de referência Vamos voltar aqui para o 3D Pode salvar o seu arquivo E agora nós teremos que linkar aqui no arquivo geral do terreno e da estrutura Você pode ficar aqui mesmo no 3D da arquitetura Ok? Vamos lá então Inserir Vínculo do Revit Vamos agora escolher aqui Edifício residencial Terceiro pavimento Cuidado que pode ser que você tenha cópias desse arquivo Pegue original, ok? E aqui embaixo você deixe alto Origem para origem Clique em abrir E ele tem que vir encaixado ali certinho Veja só Perfeito Se encaixou aqui direitinho Se caso o seu não encaixe perfeitamente Vem aqui para a planta de arquitetura do terceiro pavimento E tente mover, ok? Você pode utilizar os cortes e também as referências nas plantas baixas Para fazer esse movimento Vamos verificar aqui no 3D da arquitetura como ficou E perfeito, olha lá Já movemos, está certinho aqui em cima Do modo como eu queria 2,5 cm para baixo aqui da viga E como nós também baixamos as paredes do apartamento Agora o nosso fechamento aqui da platibanda Ficará perfeito Tudo da mesma altura Assim como está nesta imagem Veja lá Ele vem certinho aqui Sem nenhuma junção Vamos voltar aqui para finalizarmos o exercício Então vamos rotacionar para ver se deu tudo certo Olha lá Aqui ficou um pouco mais baixo Não tem problema Porque aqui se trata de uma parede, ok? Se ficasse livre como no caso aqui do terraço Nós teríamos que ter apenas 2,5 cm para fazer o acabamento Agora como aqui continuaremos com a parede Não tem problema, ok? Porque nós teremos uma sustentação na parte de baixo Ah, mas veja aqui, olha só Aqui não seria necessário, na verdade Mudar o nível da parede aqui lateral Vamos voltar então aqui para o arquivo linkado do terceiro pavimento E o nível desta parede aqui Pode voltar com o deslocamento de menos 0,2 Porque nós temos uma laje em cima, ok? Pode salvar mais uma vez Vamos voltar aqui para o arquivo geral E agora vamos até aqui em gerenciar Gerenciar vínculo Agora tome cuidado Você precisa selecionar o arquivo linkado do terceiro pavimento Vamos clicar agora aqui em recarregar Ok Pronto O que falta fazer agora? Simplesmente nós precisaremos Espelhar o arquivo linkado do terceiro pavimento Vamos então abrir aqui a planta de arquitetura do terceiro pavimento E precisaremos selecionar o arquivo linkado O modo mais fácil é aproximar o mouse de qualquer peça Ok? Então aproximei aqui Veja que eu já tenho uma pré-visualização ali do que eu estou selecionando E dou um clique Então confira aqui Precisa estar marcado o edifício residencial Terceiro pavimento Agora vem até aqui e selecione a ferramenta Espelhar desenhar eixo E vamos pegar exatamente o meio desta parede aqui do hall E vamos até aqui em cima Dou um clique e pronto Agora já temos o apartamento espelhado Vamos conferir mais uma vez Aqui no 3D da arquitetura E perfeito A junção agora aqui está certinha E quando fizermos o fechamento aqui da platibanda Na próxima videoaula Conseguiremos visualizar melhor Todas essas modificações que nós fizemos Ok? Então salve o seu arquivo Deixe um abraço a todos E nos encontraremos na próxima videoaula Até mais! Tchau! 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 Tchau!